De dois graus pra cima, a ciência não tem como prever adequadamente o que nos espera. E é isso que assusta. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, sou Walter Lima, apresentador do programa Revista Brasil. No nosso podcast de hoje, vamos falar sobre um tema importante e também indispensável para a sobrevivência do planeta, o clima. Relatório da ONU aponta que o aquecimento global dispara alerta vermelho e alerta autoridades do mundo a colocarem em prática o que está nos discursos. As emissões de gases do efeito estufa e o desmatamento desenfreado estão sufocando o planeta. Nossa convidada para falar sobre este assunto é a ambientalista Márcia Brandão Carneiro Leão, professora de Direito Ambiental da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Te convido para acompanhar comigo a entrevista. Bom, eu pergunto então a senhora, como o mundo deve agir diante dessa, enfim, desse alerta que a ONU emitiu através do seu relatório? O mundo tem que cumprir aquilo a que já se comprometeu. Nós temos, desde 1992, uma convenção sobre mudanças climáticas, que já foi objeto de protocolo. Nós temos, desde 2015, um acordo voluntário sobre redução de emissões de carbono. E a gente ouve muito discurso e muito pouca prática. A velocidade tem sido muito pequena. Os relatórios do painel intergovernamental, esse é um dos relatórios, eles vêm sendo feitos desde o início da década de 90. O de 2007, o relatório de 2007, já avisava que haveria seca no centro e no norte da América do Sul. Portanto, o que nós estamos vivendo agora não é surpresa nenhuma se alguém tivesse, se as nações tivessem prestado atenção ao relatório. Agora, neste momento, tem que eliminar, tem que trabalhar para eliminar a utilização de combustíveis fósseis, investir em energia limpa, produção sustentável e tem que ajudar os nossos parceiros, os nossos aliados naturais. A gente tem que fortalecer e recuperar nossas florestas, enfim. Tem que fazer. Tem que fazer o que a gente já concordou que tinha que fazer por escrito. É isso que tem que fazer. Entendo. Agora, diante dessa questão, professora Márcia Brandão Carneiro Leão. Agora acertei, né, professora? Agora tá certinho. É que é um nome muito comprido. Mas vamos nós. Agora, como a senhora muito bem pontuou, não é de hoje que vem sendo chamada atenção para que as providências sejam devidamente tomadas, para que não alcancemos, portanto, aí, este patamar de catástrofe. Agora, por que que não existe essa vontade política? Por que que, quando eu falo vontade política, portanto, do planeta, né? Por que que não tem realmente essa vontade, os países mais ricos? Enfim, por que que isso não acontece? Por que que não... O pessoal ainda não se convenceu dos riscos que o planeta está correndo, professora Márcia? Bom, eu acho que a gente tem uma conjunção de fatores. A gente tem uma inércia, né, da atividade econômica, no sentido de que ela foi toda... Ela foi toda desenhada para consumir recursos sem nenhuma preocupação com a reutilização e a reciclagem deles. E o que que acontece? As empresas, elas captam recurso no mercado e elas têm que distribuir lucros. Na hora que você investe na mudança, você reduz o lucro, não é que você deixa de lucrar, você reduz o lucro e distribui menos para os seus acionistas. Então, isso é um nó muito grande para que as forças econômicas realmente decidam se incorporar nesse processo. É necessário que haja uma orquestração nisso, que todos façam a mesma coisa, caso contrário, quem investir em sustentabilidade, né, vai sair perdendo diante do mercado. Primeira coisa. Segunda coisa, educação ambiental. Esses relatórios, essas informações, a maneira como o planeta funciona, nada disso é adequadamente divulgado para a população, para os cidadãos. Então, não existe, inclusive, isso não é prioridade na hora de escolher os representantes, né, porque as pessoas não percebem que a vida delas depende disso. Então, isso é muito sério. Agora, interessante que hoje o mundo está acompanhando, principalmente hoje, por exemplo, a Gélia, Turquia, Grécia, Itália, enfrentando temperaturas altíssimas, como também fogo espalhado, matando pessoas. E, evidentemente, que muitos já associam esse fenômeno, esses fenômenos, justamente ao que nós não fizemos no passado. Daí, o alerta vermelho, através desse relatório, é produzido pela ONU. Quer dizer, quando isso acontece, e aqui no Brasil também não é diferente, temos também aqui as dificuldades, também o incêndio acontece. Nós tivemos aqueles incêndios todos, né? Agora, os incêndios que aqui acontecem, normalmente o pessoal fala que é alguém que bota fogo. Agora, lá fora, não é o pessoal que bota fogo. Quer dizer, a gente não consegue entender também esses pontos assim, professora. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem uma conjunção muito cruel, que é o incêndio criminoso e a tendência natural. Então, isso reforça. Entendeu? Nós temos as duas coisas. Nós temos o incêndio que é facilitado pela seca e nós temos o incêndio criminoso. Você junta essas duas coisas, ninguém se cura, né? Exatamente. É complicado. Então, as duas coisas existem e são aliadas aí na destruição, neste caso. Em outros locais deve haver também alguma coisa semelhante em algumas circunstâncias, mas o que a gente vê é exatamente, são os efeitos desse ressecamento, dessa transformação do clima. As grandes potências, os grandes países, enfim, os Estados Unidos e outros, como é que a senhora avalia justamente a política desses países, que são os maiores produtores, portanto, do planeta e que, de alguma forma, também têm os seus compromissos em relação a essa questão do clima? De que forma a senhora avalia esse relatório da ONU? Ele chega num tom realmente apropriado, professora? Olha, eu acho que esse relatório, ele liga a sirene, ele não liga o alerta vermelho, ele liga a sirene, né? Ou é agora, ou nós não teremos nem como projetar os efeitos dessa mudança climática no futuro. A questão dos grandes produtores e da concorrência do mercado, isso precisa ser ajustado, é um ajuste de mercado, que envolve mercado financeiro, e tem que ser uma operação mundial. A senhora também nos chama a atenção da educação ambiental, que infelizmente ainda não alcançou aí um patamar de populações satisfatório. A questão da educação ambiental, ela é muito importante, mas é preciso lembrar que a educação ambiental que proporcionará essa consciência para os cidadãos, só vai fazer efeito num regime que seja transparente e democrático. E onde as pessoas, os cidadãos, tenham acesso à participação. Por exemplo, se você não tem conselhos, se você não tem políticas públicas nessas áreas, se você não tem conselhos capazes de abrigar todos os segmentos, desde o poder público até os especialistas em meio ambiente e a sociedade civil, você não consegue fazer com que isso efetivamente influa nas políticas de governo. Então você vai ter uma população educada que não vai ter acesso aos meios para transformar aquilo. Perfeito. Eu até aproveito para poder também acrescentar um outro ponto, até mesmo para esclarecer para o nosso ouvinte, um dos parágrafos aqui do relatório, apenas um trecho desse parágrafo, está chamando a atenção em termos de temperatura global. O que representaria isso para a humanidade, para o planeta, este aumento de temperatura 1,5 grau em 2040, 2 graus em 2060 e outro aumento de 2,7 graus em 2100? O que isso representa para o planeta, professora Márcia? Então, as mudanças que já estão em curso, já representam uma inevitável elevação dos mares, e isso já é irreversível por conta do derretimento das calotas polares. O que está assustando é que a previsão original dos relatórios é 1,5 grau até 2040. O relatório de 2007 que eu mencionei e que fala sobre a seca no centro e no norte da América do Sul, a previsão era de que isso acontecesse em 2030 e 2040, entre 2030 e 2040, e isso foi tudo antecipado. Existe o risco de que esse grau e meio seja atingido em 2030, com uma probabilidade de eventos extremos, né? De grandes derretimentos, de furacões, de tempestades, como a gente já começa a ver agora. Diante desses aumentos de temperatura até 2 graus, a ciência consegue relativamente prever o que vai acontecer em cada lugar. E é possível fazer um planejamento e saber onde o clima muda, onde é possível continuar plantando, onde não vai ser possível continuar plantando, enfim, é possível fazer um planejamento global. De 2 graus para cima, a ciência não tem como prever adequadamente o que nos espera. E é isso que assusta. E existe a possibilidade de que esse descontrole seja permanente, seja impossível de neutralizar. Para você ter uma ideia, há 25 mil anos atrás, a temperatura do planeta era igual à que a gente tem hoje. O mar era de 5 a 10 metros mais alto. Há 3 milhões de anos atrás, as temperaturas eram entre 2 e 4 graus superiores às que a gente tem hoje. E o mar era mais elevado, 25 metros. E é o que nos espera. Outra coisa muito complicada é que o derretimento das calotas polares, das geleiras em geral, a geleira é um ser vivo. O núcleo dela chama-se termafrost. Ela cresce, a geleira se expande em determinados momentos e ela se retrai em outros. Mas é esse gelo duro que tem nela que permite que ela permaneça sendo uma geleira. Esse gelo tem uma quantidade absurda de CO2. Se ele derreter, ele vai liberar tudo isso e não tem o que a gente consiga fazer. Além disso, as correntes marítimas, elas proporcionam um equilíbrio de temperatura entre os hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Todo mundo sabe quando ferve a água, que quando você joga água gelada, para a fervura, né? Certo. A fervura é a circulação da água. As correntes já estão sendo afetadas. Essas correntes marítimas, que proporcionam um pequeno aumento de temperatura no hemisfério norte e uma diminuição no hemisfério sul. E elas saem do Equador. Então é uma transformação imensa, que já está em curso. E isso já está acontecendo e tem sido avisado reiteradamente. É aquela questão que foi posta agora para a senhora, que está no relatório. Ou seja, entre aspas, aqui, o que disse o Antônio Guterres, onde ele disse unirmos forças agora, podemos evitar a catástrofe climática. Não é isso mesmo, professora Márcia? É, isso depende não apenas do esforço dos governos. Depende também da contribuição individual. Né? Cada um deve procurar fazer a sua parte. Nós temos aliados naturais, que são as florestas. As florestas, elas retém carbono. E o solo também, quando ele é coberto, quando ele tem vegetação, ele também retém carbono. A gente tem que recuperar as florestas. Isso é urgente, porque são nossos aliados. O oceano, ele também sequestra carbono, mas eles já estão no limite. E o oceano está sendo transformado, ele está ficando ácido de tanto CO2. Ele está perdendo a capacidade de sequestrar carbono. É muito sério tudo que está acontecendo. Entendo. Então, é preciso levar a sério. Entendo. Porque isso vai ter efeitos econômicos. Se as pessoas estão preocupadas com a economia, que bom. Tomara que elas percebam que isso vai afetar profundamente a economia. Há mudanças que estão em curso e que não vão mais, que a gente não vai conseguir deter. Mas a gente pode controlar. Entendo. Professora Márcia Brandão Carneiro Leão. Foi um prazer ter feito essa entrevista com a senhora. Os cumprimentos, os agradecimentos. Eu agradeço muito. As notícias não são boas, mas têm que ser ventiladas. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada pelo convite. Obrigado, senhora, professora Márcia. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho